Bom dia, galerinha do sexto ano A, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade e o fechamento também da nossa apostila número 2 com o capítulo 10. Nós iniciamos semana passada a correção das atividades do capítulo 10, né? E nós estamos ali na página 92. Vou estar compartilhando com vocês aqui a página da apostila para a gente estar respondendo as questões e já tirando aí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo que é a respeito de misturas do nosso cotidiano. Muito legal esse conhecimento adquirido, né? E não esqueçam de assistir a aula no nosso portal do SAS, tá? Prestando bem atenção, fazendo aquele resumo bem legal para vocês estarem aí utilizando, né? Para estudar antes das nossas atividades avaliativas. Isso vai ajudar bastante vocês e vai agregar aí valor de conhecimento. Uma outra questão. Não esqueçam que esse capítulo 10 vai cair na prova mensal do terceiro bimestre, tá? Na atividade avaliativa mensal do terceiro bimestre. Então, guardem bem a apostila número 2 de vocês porque vocês estarão utilizando para realizar aí os estudos, né? Para a prova mensal do terceiro bimestre. Então, vamos lá. Estou aqui compartilhando com vocês a tela onde nós temos aí a apostila. Nós paramos ali, galerinha, na página 92, tá? Então, vamos lá. Vamos ampliar aqui para vocês. Opa! Vamos ampliar, né? Vai cair uma melhor resolução para vocês estarem observando aí, né? O que nós estamos lendo. Então, aí, considerando o ponto de vista científico. O que nós vamos responder aí explicando que é uma solução. A solução, ela é dada como uma mistura homogênea, ou seja, nós não conseguimos ver aí, né? A diferença de fases, tá? Então, por exemplo, a solução da massa de um bolo é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue distinguir as fases. Ou seja, a solução é composta de uma única fase, né? Com várias substâncias, mas de uma única fase. A solução, latão, ouro, 18 quilates, são materiais utilizados para diferentes finalidades. Eles são encontrados de forma natural no meio ambiente? São. São, na verdade, são sim, né? Encontrados, né? Perdão. Perdão, pensei no ouro, 24 quilates. Não. Eles não são encontrados de forma natural no meio ambiente. Porque eles são ligas metálicas. As ligas metálicas é aquela mistura. Eles são fabricados, eles não são encontrados naturalmente no meio ambiente, ok? Então, isso aí é o que nós temos aí de conhecimento. Então, aço, latão e ouro, 18 quilates, nós não achamos na natureza. Eles são produzidos, fabricados, porque são conhecidos como ligas metálicas. Eles são, aí, artificiais. Então, professora, o ouro é artificial. O ouro, 24 quilates, é que é puro, tá bom? O ouro não é 18 quilates, então não é considerado natural, ok? Então, dos seguintes componentes químicos aqui, marcam em X naqueles que são os solutos na mistura, né? Do ar atmosférico. Então, eu vou ter três aí, né? Componentes que vão fazer parte dos solutos do ar atmosférico. Que é o gás argônio, o gás oxigênio e o gás carbônico, galerinha. Top, né? Esses aí vão fazer parte do nosso ar atmosférico. Então, nós vamos ali, né, diretamente à página 96, né? O investido. Eu não estou cobrando de vocês, como a gente já vem conversando, ok? Então, ali na página 96, é pra vocês estarem analisando, né, esses materiais aí. Olha só o que está falando ali. Em uma aula de ciências, a professora solicitou aos alunos que construíssem uma torre, né, de líquidos. E que consiste em um recipiente cilímpico contendo diferentes materiais, né, que formam camadas coloridas. Ou seja, a gente vai estar vendo aí várias fases. E essa torre deveria ser feita utilizando, né, os seguintes materiais. Água com corante vermelho, álcool com corante azul, azeite, água garras, que é um líquido incolor, e mel. E ali a gente tem os componentes na sequência. Ó, na sequência. Então, eu começo ali. O que está lá embaixo, ou seja, bem embaixo é a água ras. A gente tem que ver da direita para a esquerda, tá? A composição, ok? Tudo tranquilo? Até aí entenderam? Bom, então sempre a gente vai ver a sequência da direita para a esquerda. É assim que vai compor. Ou seja, de baixo para cima. Da direita para a esquerda, como vai estar no vidro, de baixo para cima. E aí eu vou ter uma sequência. A primeira sequência, a gente vai ver aí que tem várias fases, né? E na segunda sequência, a gente vai ver que tem apenas três fases, ok, galera? Já ali na letra B, ele pede para a gente acrescentar bolinhas de gude, né? O que vai acontecer? Essas bolinhas de gude, elas vão afundar aí no mel, né? Já que elas apresentam maior densidade, ou seja, elas são mais pesadas. E a borracha, ela vai flutuar no mel, porque ela não vai afundar, porque ela é menos densa, né? Tem menor densidade que o mel. E isso a gente vai aumentar aí, né? A sequência de fases que nós vamos ter aí na primeira sequência. Ou seja, na primeira sequência, você vai aumentar duas fases. Ok, galera? E aí nós vamos passar ali para as atividades que nós temos na página 99. Olha ali, agora é com você! Nós temos ali, ó. Para lavar a louça, as pessoas costumam utilizar detergente, principalmente quando os objetos estão gordurosos, né? Por exemplo, que a gente fez um macarrão, cozinhou uma pistela, então junta bastante gordura, né? Uma maionese também. Nesses casos, a forma mais eficiente de deixar os utensílios bem limpos é utilizando uma esponja com detergente. E logo depois, enxaguando tudo com água. Considerando essas informações e o conteúdo abordado neste capítulo, responda as seguintes perguntas. Como se classifica a mistura entre água e gordura? Ou seja, elas não vão se misturar, certo? Então nós vamos ter aí uma mistura heterogênea entre água e gordura. E aí eu vou passar ali já direto para a página 100, galera. Muito legal, né? Esse conteúdo é bem legal. Não esqueça que ele estará sendo cobrado de vocês aí na prova mensal, ou melhor, na atividade avaliativa mensal, né? Então vamos lá, vamos melhorar esse zoom aqui para melhor definição. E aí a gente para. Agora, como o efeito de detergente na lavagem de louça gordurosa, compare, professora, lê direito, né? Compare o efeito do detergente na lavagem de louça gordurosa ao efeito da lecitina na maionese. A lecitina vai funcionar como um emulsificante, ela vai dar aquela cremosidade na maionese. Assim como a lecitina na maionese, o detergente funciona como um componente emulsionante. Oh, palavra difícil, né? Na lavagem, ou seja, ele vai espessar aquela espuma, né? Então quanto mais detergente, mais espuma vai ter. Então quanto mais lecitina na maionese que vem do lebuto do ovo, né? Mais cremosa ela vai ficar. Isso ajuda a gordura grudar ali, né? No detergente, fazendo com que ela saia aí com mais facilidade do prato, aí fazendo com que não fique gorduroso, né? Então é exatamente aí como se faz. O leite de maionese é um medicamento utilizado ao combate, né? No combate de desconforto do sistema digestório, como a zia. Alguém não deve ter tomado aí, conhece sobre isso. Então qual que é a recomendação? Cada colher de sopa, né? De 15 ml, que é o que tem na colher de sopa, né? Contém. Contém 1.200 miligramas de hidróxido de magnésio. Ele parece um pozinho bem fininho. E ele fica ali no fundo da garrafa. Por isso que tem ali uma instrução. Agite antes de usar. Quando tem que agitar antes de usar, é porque aquela suspensão, a gente acha que suspensão está assim, né? Ela tem que ser mexida. Por exemplo, água e areia. Você coloca areia, mexe na água e ela vai estar em suspensão, certo? E o que vai acontecer? Ela vai se misturar a água. Só que a hora que a água para de mexer, o que vai acontecer? Vai acontecer de você fazer o quê? Ver aquela areia se depositando no fundo do vidro, do copo, por exemplo, né? Aline, nós estamos ali na página 100, tá? Fazendo a correção. E aí ele fala, levando em consideração as características das suspensões, né? Explique por que é necessário agitar o leite de magnésio. Porque para que a mistura se torne, né? Como é uma mistura heterogênea, para separar de água, do magnésio, do hidróxido de magnésio, a gente precisa agitar essa gordura, né? Esse líquido. E fazer com que haja aí o quê? A entrada, né? Do material junto com a água. Tornando aí uma mistura, certo? O que que está acontecendo? Obrigada por vocês estarem entrando agora. Eu estou na página 100. Então eu tenho ali, às 10h16, os alunos estão entrando em sala. Então aqui a gente tem ali que quando a suspensão é dessada em repouso, as partículas do soluto se depositam no fundo. Então, como ele é um soluto e ele precisa se dissolver na água, ele vai estar lá no fundinho do copo. Que é o que acontece, como eu estava explicando, da água com areia. E agora a gente vai ver ali a questão número 3. Você já ouviu falar do efeito Tyndall. Vocês devem ter visto falar também sobre esse efeito Tyndall quando vocês veem alguns vídeos na internet, né? Leia o texto a seguir para compreender melhor esses fenômenos. Esse fenômeno, né? O efeito Tyndall foi explicado pelo físico irlandês John Tyndall no século XIX e ajuda a compreender melhor as propriedades das misturas. Em seus estudos, o físico percebeu que um peixe de luz não consegue ser refletido ao atravessar uma mistura homogênea, cujas partículas são extremamente pequenas. Então, quando eu tenho partículas extremamente pequenas em um líquido, o peixe de luz não consegue entrar, atravessar, melhor dizendo. Tranquilo. Não estou falando que é culpa de mim? Ali eu tenho, então, se eu tenho uma solução com partículas pequenas, quanto a uma solução homogênea ou heterogênea, né? Se eu tenho uma solução homogênea com partículas pequenas, eu não tenho aí o feixe atravessando, o laser atravessando. Se eu tenho uma partícula, uma suspensão, ou uma mistura, melhor dizendo, com partícula, eu não estou vendo, não é visto a olho nu, tá? Com grandes partículas, eu vou ter aí a reflexão, porque vai bater na partícula e vai voltar esse peixe, certo? Ele vai atravessar ali. Sendo assim, a luz de um laser, por exemplo, não seria refletida ao atravessar uma solução verdadeira. No entanto, essa mesma luz seria refletida ao ser apontada para uma mistura poloidal. Aí a gente está vendo ali a questão A e a questão B. Deixa eu ver se eu melhoro esse foco. Eu vou ler aqui para ficar o vídeo de vocês. Então, no recipiente B, apresenta um coloide. E no recipiente A, vai apresentar uma solução. Por que eu sei que está apresentando um coloide? Porque no coloide a gente tem aí partículas grandes. E se está atravessando o peixe de luz, o efeito Tyndall está acontecendo ali. Nessa solução, nessa misturinha aí, nesse recipiente, melhor dizendo. Então, conforme o texto ali, as partículas do coloide são grandes e suficientes para refletir a luz do laser. Possibilitando a visualização do peixe atravessando a mistura do recipiente B. E já no caso do recipiente A, as partículas são tão pequenas que a luz do laser não é refletida. Pois as soluções, em geral, possuem partículas de dimensões extremamente reduzidas. E a letra B, existe aí a chance de um deles conter uma suspensão? Nenhum dos recipientes vai ter suspensão. Pois a gente observa aí que tem apenas uma fase. Quando a gente percebe que tem suspensão, é porque ali está mais de uma fase, tá? Nós temos a presença de mais de uma fase. Sempre que tiver aí um recipiente e a gente denominar ele com suspensão, é porque ele tem mais de uma fase, que é o caso da água e da areia. É uma solução onde a gente tem a suspensão. Que é o soluto aí que seria a areia, né galera? Então nós vamos ali na nossa página 104, ok? Vou estar diminuindo aqui, só um momentinho. O investigue nós não estaremos fazendo, porque esse é um investigue prático, que a gente teria que estar fazendo em sala, tá? Então a gente está pulando esse daí. Eu quero que vocês vão direto ali na página 104, por favor. Só mais um momentinho. Então eu tenho ali, ó, uma frasezinha. Temos que prestar atenção nessa frase. Deixa eu aumentar ela. Sobre solução e mistura. Um aluno fez ali, né? A pedido de um professor, o aluno fez ali, construiu uma frase, né? Que apresentasse as palavras solução e mistura. Aí o aluno fez a frase, olha só. Toda solução é uma mistura. Toda mistura é uma solução. A primeira parte da frase, a gente pode admitir que está certa. Totalmente certa. Toda solução é uma mistura. Seja ela uma mistura homogênea, seja ela uma mistura heterogênea. Já a segunda parte da frase, ela não está totalmente correta. Por que ela não está totalmente correta? Porque as misturas, né? Nem toda mistura é uma solução. Porque as misturas ali, elas não são homogêneas. Tá? Elas não são. Então ele fala assim, ó. Existem misturas que não são homogêneas. E é verdade, eu vou fazer uma mistura heterogênea de água e óleo. Então ela não vai ser uma solução. Então qual que seria a forma correta da gente colocar? Toda solução é uma mistura, certo? A primeira parte, vírgula. Aí a outra parte a gente poderia colocar, mas nem toda mistura é uma solução. Fica bem melhor. Então a gente pode fazer essa frase aí, ó. Toda solução é uma mistura, mas nem toda mistura é uma solução. Porque a gente pode ter aí misturas que podem ser soluções, podem ser colóides ou podem ser aí, né? Ter suspensões. Esse aí é o caso, tá? A número dois. Eu tenho ali pra completar a tabela das ligas metálicas. Tá? A respeito, né? De uma mistura aí relacionada. Então eu tenho a característica da partícula. Visíveis a olho nu, é uma solução? Não. Tem colóide? Também não. Suspensão? Sim. Visíveis ao microscópio, é uma solução? Não. Tem colóide? Sim. Tem suspensão? Sim. Podem ser filtradas com o filtro comum, que é o caso do café, por exemplo. Aquele filtro de café. A gente tem ali o pó de café e eu tenho a água. Acontece ali uma filtração, né? Então é uma solução? Não. Tem colóide? Também não. Tem suspensão? Sim. Tá? Quando a gente termina de tomar café, dependendo do porte do fio, fica uma coisinha, alguns pozinhos ali no sinal, né? Então tem ali material em suspensão? Sim. Tá? Eu tenho aqui a número três. Vocês precisam prestar atenção nessa número três, porque vocês vão precisar construir alguns gráficos, né? Temos o exemplo de um gráfico já construído ali. E é sobre essa tabela das ligas metálicas. Onde eu tenho a liga metálica, o nome delas ali, o ácido inoxidável, perdão, o bronze e o ouro. Eu tenho os principais componentes e eu tenho a utilização. Aqui a gente tem o caso, que ele colocou aqui, como que você precisa fazer esse gráfico. Eu tenho a composição do ácido, do aço aqui, perdão. Eu tenho a composição do aço aqui. Na parte de baixo, vocês vão escrever o componente, ou seja, vocês vão pegar ali a liga, o ácido inoxidável. Qual que são os componentes que vocês vão colocar aí? O aço, o cromo e o níquel. Deste lado aqui, ou seja, na vertical, vocês vão colocar a porcentagem da composição. Na horizontal, os componentes. Em cima do gráfico, vocês precisam escrever qual é a composição daquele material, ou seja, o nome da liga metálica. E aí ele colocou. Qual que é a composição do aço? Ele é de 98% de ferro e um pouco mais de 0,4%, ali, 0,2% de carbono. Por isso que ele é muito duro, muito rígido, é um dos materiais mais duros. E aqui a gente tem um exemplo de como vocês poderão fazer. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, o aço inoxidável. Então, eu tenho a presença do aço, do cromo e do níquel. E a porcentagem que cada um deles possui. Eu tenho a composição do ouro 18 pilates. Lembrando que o ouro 18 pilates não é puro, não é encontrado na natureza. O aço inoxidável também não é encontrado na natureza. E o bronze também não é encontrado na natureza, porque eles são produzidos artificialmente na indústria. O que eu encontro na natureza? O ouro 18 pilates? Não. O ouro puro é aquele que a gente fala 24 pilates. Esse sim a gente encontra na natureza. Por isso que ele é extremamente caro. Ok? Deixa eu diminuir mais um pouquinho para a gente passar para a próxima atividade. Eu tenho ali na página 106. Algumas questões. Continuando a respeito do assunto aí, né? A questão número 4. Então, ele está falando ali, conforme orientações de proporções, né? Vou só ampliar aqui. Então, ali ele fala assim, ó. Conforme as orientações de proporções que constavam no rótulo de um café solúvel, Pedro adicionou uma colher de pó, uma xícara com água à temperatura ambiente. Ih, não vai dar certo isso, né? Após misturar, ele observou que apenas uma parte do pó se dissolveu. Explique o que Pedro poderia fazer para dissolver totalmente o café solúvel. Ele poderia utilizar água quente, né? A água à temperatura ambiente não vai fazer com que o solúvel se dissolva, porque a propriedade dele é para ser utilizada, né? Em água a temperaturas mais elevadas, não a temperatura ambiente. Ou seja, a sua solubilidade vai aumentar ali quando tiver uma água com temperaturas maiores, não a temperatura ambiente. O gás de cozinha, o GLP, é derivado do petróleo, obtido nas refinarias, né? Constituído principalmente pelos gases butano e propano. Já o GNV, que é o que a gente abastece, o gás ali que abastece os veículos, né? Ele é composto praticamente do gás metano. Ele tem ali ausência de impurezas. São tão poucas as impurezas que ele não aparece, por isso que ela é uma substância pura, tá? Qual desses combustíveis representa uma solução? A solução vai ser a partir aí do gás GLP, porque ele tem ali a presença do butano, né? E também do propano. Então ele vai ser aí uma solução homogênea, de duas substâncias diferentes. Já o GNV, ele vai ser aí o gás de substância pura, porque ele só tem a presença do metano. Número 6, durante a manutenção de um carro, o mecânico ficou com as mãos sujas de graxa. Horrível, com aquela graxa preta, parece que ela gruda e não sai mais, né? Ao tentar limpar com água, não obteve resultado esperado. Não vai sair graxa com água. É a mesma coisa que você querer lavar louça engordurada apenas com água. Sai, não. O negócio fica pior, né? E aí ele pergunta assim, considerando que o álcool comercial é solúvel em água, é insolúvel em querosene, ele explica qual desses solventes, o álcool comercial ou a querosene, seria o mais adequado para a limpeza das mãos do mecânico. Levando aí o fato, né? O que que tende a semelhança e a dissolver melhor, é o álcool, o álcool é o querosene ali. O solvente mais adequado para limpar a graxa seria a querosene, porque ele é insolúvel no álcool comercial. Ele não vai se dissolver, ou seja, ele vai dissolver, a graxa vai se ligar a ele. E aí vai facilitar soltar da mão da pessoa que está com graxa, né? E aí a gente tem a questão número 7. O álcool combustível é um líquido cuja densidade estabelecida por lei é de aproximadamente 0,81 gramas por NL. Uma das formas de adulteração do álcool combustível é o acréscimo de água, que vai aumentar a solubilidade dele, fazendo com que a sua densidade aumente até valores próximos a 0,94, né? E aí a gente vem à pergunta. Com isso, o consumidor poderá observar que a bolinha irá... Porque ele está falando ali, se a gente colocar a bolinha num álcool com aproximadamente 0,81, a bolinha vai flutuar, vai afundar? A bolinha vai flutuar se tiver o álcool adulterado ali, né? Caso o combustível esteja adulterado, a bolinha flutua. Se não estiver adulterado, a bolinha tende a ficar mais baixa ali, tá? A gente consegue ver isso nos postos de gasolina, que tem ali o controle, né? Pra ver se é adulterado ou não. E ali eu tenho uma cooperativa de reciclagem, foram triturados quatro tipos de plástico. Esses plásticos aqui, eles são nomes que vocês vão ter um pouco de dificuldade em gravar. Então eu já vou aqui direto na questão, porque ele está falando a respeito de um tipo de plástico que vocês não têm muito contato. A PET vocês conhecem, o PVC vocês conhecem. Os outros tipos de plástico, não tem como eu mostrar pra vocês. Então assim, o número um, ele pergunta ali, né? O material que está flutuando, que seria ali aquelas bolinhas azuis. Qual que é o material que vai estar flutuando? Vai ser o polietileno de alta densidade. Ele não tem aí, né? Ele é bem mais leve que as outras bolinhas, que os outros tipos de plástico. Por isso que ele vai flutuar sobre a água. Aí na segunda mistura, ele colocou ali as bolinhas, né? Os tipos de plástico. E adicionou aí a água novamente. Quem que vai flutuar? É o poliestireno. Deixa eu ver se eu pronunciei certo. Poliestireno, tá certo? Que é o PS. Esse tipo de plástico vocês não conhecem muito, tá? Ele é menos denso, né? E aí ele vai flutuar. E na última mistura, quem que vai estar flutuando aí é o cloricloreto de vinila, que é o PVC, que é aquele plástico normal que vocês conhecem, que faz a tubulação de água dentro de casa. E qual que é o material que vai permanecer no fundo? É o tipo PET. Então o PVC, ele é mais leve. É um plástico que eles estruturam para fazer esse tipo de experimento, galerinha. E para concluir a nossa postila, nós temos ali a questão 9, na página 108. Deixa eu diminuir aqui. Esse tipo de questão, como a questão 8, que jamais eu estarei cobrando na prova, tá, galera? Fiquei despreocupado. Deixa eu ver se eu baixo. Travou? Não quer ir para frente? Não quer ir para trás? Vou descompartilhar. Vamos ver se descompartilha. Vou fazer o compartilhamento novamente para a gente poder passar para frente ali, galera. Vamos ver se ele vai diminuir. Ah, diminui. Graças a Deus. E eu tenho ali na página 108. Vou estar aumentando aqui, ampliando para vocês, ok? Só um momentinho. Nós temos alguns dados aí, né? Sobre três tipos de misturas. Eu tenho um gráfico que mostra a solução, uma mistura que seria o coloide e uma mistura que seria a suspensão. E ele pede para nós aí especificarmos qual mistura e qual ali no gráfico. Qual que é a mistura A, qual que é a mistura B e qual que é a mistura C. A mistura A vai ser um coloide. A mistura B é uma solução e a mistura C é uma suspensão. Por quê? Porque eu tenho ali uma maior quantidade de solutos, né? De partículas de solutos. Então, eu sei, pela quantidade de partículas de solutos, o que é cada mistura. Eu tenho muitas partículas. Olha ali a letra C no gráfico. Eu tenho muitas partículas ali na solução. No soluto, perdão. Eu tenho muitas partículas de soluto ali. Então, com certeza, vai ser um material aí, uma mistura de suspensão. Eu tenho poucas ali, poucas partículas no soluto. Para mim, vai ser quem? Uma solução. Então, eu tenho a letra C, suspensão. Letra B, solução. Presta atenção. E a letra A vai ser um colóide que fica no meio termo aí, né? Por quê? O tamanho das partículas do soluto, elas têm um intervalo aí entre 1 e 1.000 nanômetros, tá? É um termo meio estranho, mas é a dimensão das partículas. São aí vistas a olho nu? Não, nenhuma vai ser vista a olho nu. Mentira, prof! Mas eu consigo ver areia por causa do tamanho. Porque na suspensão, eu tenho aí maior que 1.000 nanômetros. Ou seja, eu consigo ver grãos de areia, grãos de café, né? Às vezes, grãos de açúcar que não se dissolve. Eu tenho lá o leite, eu coloquei muita coisa no leite, muita açúcar no leite, vai chegar a um ponto que não vai se dissolver mais. Por quê? Porque a solução está aí saturada de açúcar. E ali na letra, no segundo pontinho, ele pede para nós citarmos dois exemplos de cada uma dessas misturas. Eu tenho na solução, um exemplo de soro caseiro e perfume. Para coloide, eu tenho maionese e sangue, ou também pode ser o leite, né? E para suspensões, água e areia, ou água e cimento. Isso aí são exemplos, né? De soluções, coloides e suspensões. E aqui, galerinha, nós encerramos com a graça de Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem, estaremos iniciando aí a nossa apostila número 3. Lembrando, novamente, esse capítulo 10 será cobrado aí nas atividades avaliativas mensais do terceiro bimestre. Por esse motivo, não se desfaçam da apostila de vocês número 2. E também, entrem lá no SAS, assistam as videoaulas do SAS. Vocês têm um material rico para vocês estarem estudando, né? e estarem aí aumentando o conhecimento de vocês. Quem ganha com isso sou eu? Não! Quem ganha com isso são vocês. O aumento do conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijos! Tchau! 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 Tchau!